Finalmente os monstros já estão atrás das grades Casal de assassinos tem prisão decretada E já estão atrás das grades onde deveriam estar já há muito tempo Dr. Jairinho e mãe de Henry são presos no Rio E infelizmente ela ajudou no crime Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal Aperte o sininho para as notificações E não esqueça de deixar o seu comentário Que é o mais importante, o Ronaldo sempre responde E dá coraçãozinho para todo mundo Gente, aí de baixo vai estar o link do meu Instagram Meus outros dois canais Gostaria muito que vocês se inscrevessem lá E também vou deixar o link do meu videoclipe Porque até cantor o Ronaldo está virando, né gente? Pois é, eu acordei hoje de manhã ouvindo essa notícia De que finalmente eles estão onde eles já deveriam estar há algum tempo O que acontece é que é uma prisão preventiva de 30 dias Mas provavelmente daí eles já não saem, né gente? Vão direto realmente para o lugar onde eles vão ficar permanentemente, né? Bem, se é a sua primeira vez aqui Que se inscreva no canal Vamos rumo a 500 mil inscritos Porque a família está crescendo E também vocês, amores da minha vida Não esqueçam de compartilhar os vídeos Nos grupos do WhatsApp, no Facebook Enfim, conte para todo mundo, né? Que o Ronaldo está aqui todos os dias Trazendo novidades, notícias fresquinhas E vamos à notícia Eu vou ser sincero com vocês Eu acho que demorou 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 E a polícia só realmente colocou esses dois atrás As grades, né gente? Por quê? Porque eles estavam atrapalhando as investigações Estavam ameaçando testemunhas Eu já vou explicar para vocês Doutor Jairinho O vereador carioca Dr. Jairinho Do partido Solidariedade E a mãe do menino Monique Medeiros Foram presos pela polícia civil do Rio De janeiro Na manhã de hoje, quinta-feira Para os investigadores da 16ª DP Barra da Tijuca O menino foi realmente assassinado Os mandatos de prisão temporária de 30 dias Foram expedidos na última quarta-feira Ontem, né gente? Dia 7 Pelo 2º Tribunal do Júri da Capital O casal é suspeito de atrapalhar as investigações Ameaçar e combinar versões de testemunhas De acordo com as diligências Conduzidas pela Polícia Civil do Rio Jairinho, que era padrasto do Henrique Batia nele Dava chutes, hasteiras e pancadas na cabeça dele A mãe, a professora de formação Tinha conhecimento das agressões Desde, pelo menos, fevereiro Ainda segundo os investigadores Vocês estão entendendo? Não é só ele Ela também, como eu disse para vocês Segundo a polícia Jairinho teria torturado o Henrique E ao menos uma vez Gente, às vezes tem algumas palavras Que eu tenho que realmente aí Não falar diretamente Porque senão o YouTube bloqueia os vídeos Em 12 de fevereiro Monique teria chegado a casa E percebido que o marido Estava trancado no quarto com o enteado E nada fez Ao ser preso O vereador diz Está sendo vítima de injustiça Preste atenção novamente No que eu vou falar para vocês agora Monique teria chegado a casa E percebido que o marido Estava trancado no quarto com o enteado E nada fez Ao ser preso O vereador diz Está sendo vítima de injustiça Bem, o Henrique Borel Morreu no último dia 8 de março A dar entrada em um hospital Na Barra da Tijuca Na zona oeste do Rio Segundo o pai do Henrique O Leniel Borel Ele e o filho passaram Normalmente o fim de semana juntos Por volta das 19 horas No dia 7 O engenheiro o levou de volta Para a casa da mãe E a Monique, né? Monique Olha que nome, hein? Monique Medeiros da Costa E Silva de Almeida, né? De nome chique demais E até grande, né? E ela mora com o vereador e médico Jairo Souza Santos Júnior O doutor é Jairinho, né? Doutor Jairinho Imagina só Seu filho sendo atendido pelo doutor Jairinho Você teria coragem de deixar O teu filho na mão de um médico desse? Ainda segundo o pai de Henrique Por volta das 4h30 do dia 8 Ele recebeu uma ligação de Monique Falando que estava levando o Henrique Para o hospital Porque apresentava dificuldades para respirar Leniel afirma que viu os médicos Tentando reanimar o pequeno Henrique Sem sucesso O Henrique morreu às 5h42 da manhã Conforme registro policial registrado Pelo pai Segundo o depoimento Os prestados por Monique e Jairinho Na 16ª DP Eles assistiam a uma série de televisão Quando por volta das 3h30 da madrugada Encontraram o Henrique caído no chão Com mãos e pés gelados E olhos revirados Ambos alegam acidente Foi encontrado realmente No corpo do Henrique Como se ele tivesse realmente caído Sei lá, do décimo andar Assim estava por dentro Triste demais Realmente algo que É difícil às vezes entender É difícil aceitar Que uma mãe e um padrasto Teriam coragem de fazer isso Imagina como deve estar o coraçãozinho do pai Do Leniel Que pelo que nós vimos aqui Era um pai muito amoroso Sempre estava com filhos Nos finais de semana É triste Mas eu acho que a justiça Está começando a ser feita Essa prisão preventiva De 30 dias E com certeza Vai durar muito mais tempo E eles não vão conseguir Se livrar dessa Eu acredito que não Vão ir os dois diretamente Para a cadeia Principalmente Porque essa notícia Ela tomou proporções grandíssimas Rede nacional Todo mundo falando sobre esse assunto E quando a imprensa Aberta Como o Globo SBT Record Esses canais Começam a divulgar Essas notas Com certeza A polícia Tomou a iniciativa Realmente de investigar Até o final Se fosse um filho de um pobre Ninguém mais se lembrava Meninas e meninos Deixa aí nos comentários Estão felizes Que o casalzinho monstro Foi diretamente Para atrás das jaulas Pois é gente Agora vamos torcer Para que seja permanente Que daí eles não saiam mais Porque são pessoas perigosas Para a comunidade Não é isso? Para a sociedade Até o próximo vídeo Você sabe que eu tentei Por muitos anos Do seu lado Eu aí fiquei Na sua dor na vida Até o fim Mesmo que esse dia Não tenha escolhido Eu te amo 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 Meu amor Eu te amo 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 In my life I cry for you Every day I wish you're here by my side Você sabe que eu tentei Com muitos anos do seu lado eu aí fiquei Mas toda a vida tem um fim Mesmo que isso que eu não tenha escolhido I miss you I love you I need you in my life I cry for you Every day I wish you're here by my side As horas pra voar Precisamos conversar Você sabe que eu salo comigo Me disse que pra trás eu não pude olhar Mas como não olhar você não está aqui comigo Oh, oh, oh I miss you I love you I need you in my life I'll call for you Every day I wish you're here by my side I want you outside I hope you're here by my side Obrigado.